Já tá filmando, já tá filmando Pera aí Aí você filma aí na frente, filma atrás, filma tudo Ó Luciano, olha aqui Vou pegar o C de pré aí Tá filmando a paisagem agora aí Olha os passarinhos lá, olha lá Olha aqui o dedo do cogumbe, o dedo de cal O dedo do cogumbe aí, vamos sair o alto Tem que pegar um animal de cal, caralho Tem que pegar outro aqui, já vem? É Maravil Vai Tem pausa Oi E aqui é bom aqui Paizã 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 Tô na, aqui tem vinho Tô na, aqui tem vinho Me enliga, tua Me enliga Me enliga Olha o rio lá atrás O coronel Trautmann está na pilotagem O coronel Trautmann está na piscina Bem, você está na minha cama, não é? Não é? Não é? Tchau, tchau.